Lindo a sua videolocadora, Magali. É um esplendor. Só agora que você percebeu? Não, meu bem, mas agora me deu uma urgência, uma necessidade de verbalizar isso pra você, como eu admiro este ponte, este verdadeiro cinto cultural que é esta videolocadora, e por que não dizer, a sua videogirl, não é? Eu? Aham, juro. Não diga. Por quê? Vamos e venhamos, meu bem. Não é qualquer uma que consegue ser abduzida. Não mesmo. Me diga uma coisa, Magali. Como é que se faz? Como é que se faz o quê? É, para entrar em contato com o ET, não é? E ser abduzida. É isso que você quer saber? É. É facílimo, é ridículo, Doris. Primeiro, mantenha todos os seus canais abertos em permanente vigilância cósmica. Tenha fé na natureza e em todas as formas de vida. Não tenha medo. Medo, Magali. Eu medo de um ET? Você não me conhece, meu bem. Mas, Odóris, para que você quer todas essas informações, hein, Odóris? Eu fui ser abduzida. Não, 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 exatamente. Não, não, absolutamente. Embora eu ache que nós, mulheres, devemos estar completamente abertas a todo tipo de experiência, não é? Mas é que, sabe, Magali, eu preciso confessar a você, eu ando um pouco solitária ultimamente. E não tenho tido, assim, muitas oportunidades de... Como é que eu vou explicar isso para você, minha querida? Em suma, eu estou... Nada, não é? Nada. Eu estou nada, realmente. Enfim, então eu pensei. Já que no planeta Terra o mar não está para peixe, quem sabe em Marte, não é? Marte? Mas, Dóris, Marte não tem água, muito menos peixe. E esse tipo aí que você está afim não tem mesmo, não. Ah, não? Mas, então, se o rapaz, esse é o extraterrestre, ele não é de Marte? Esse rapaz não é de Marte, não. Esse aí é um ser de luz de outra galáxia. Esse aí é muito mais evoluído que o Marciano. Entendi. Uma loucura. Perfeito. E nós dois nos comunicávamos através de seu corpo, de pura energia, praticamente. Não vamos lá. Sabe? Compreendi, compreendi. Magali, eu queria lhe fazer uma pergunta sem ser indiscreta. Essa coisa de energia não fica uma coisa muito abstrata, assim? Concretíssimo, Dóris. Concretíssimo. Mil watts de puro prazer, de energia. Uma loucura. Sabe lá o que é isso, Dóris? Mil watts de energia intergaláctica. Não, eu não saber. Efetivamente, eu não sei, não. Mas eu posso imaginar, né? Ah, Magali, você realmente é uma mulher de sorte, sabe, meu bem? Porque eu ando muito, mas muito entediada com os seres aqui deste nosso planeta. Tão medíocre, tão acanhado. Por que você sabe? E eles são, eles têm lá suas diferenças, mas no fundo são todos iguais, se você pensar bem, não é? As orelhas, os dois olhos, uma boca, o nariz, uma barba mal feita, uma barba bem feita, um ventre trabalhado, um outro ventre não tão trabalhado, não é? Uma barriguinha de choco, uns papinhos de sempre, futebol pra lá, futebol pra cá, blá blá blá. Em suma, meu bem, faz um favor pra mim. Anota o número do meu celular. No caso de aparecer um outro ser de luz na sua janela, assim, você me dá uma ligada imediatamente. Não é, meu bem, assim, ele pode trazer um colega da próxima vez, anota isso aí, sem falar. É o 988... A gente podia pegar um cineminha hoje à noite, né, Adê? Podia. Se você não se importar que meu irmão venha junto. Seu irmão? É, melhor você saber logo. Minha mãe só deixa que eu saia à noite quando meu irmão vem junto. Bom, olha, o que realmente me interessa é que a gente fique junto, tá? Eu acho que a gente vai se dar muito bem. E eu, eu tenho certeza. O cara tá precisando de ajuda. Pode crer, brother. Sofrer por amor é a pior coisa que tem. Ainda mais o amor que você não é correspondido, né? Como é que você sabe? Ah, porque eu já me apaixonei mais de 20 vezes, né, brother? Ah, nem deu tempo, Fabinho. Ah, tu é muito metido mesmo. Só porque tu tem namorada, tu fica se achando, né? Ah, tá bom, Fabinho, tá bom. Agora vamos parar e vamos botar na sua cabeça pra pensar como é que a gente vai ajudar o Paulista. Bom, do alto da minha experiência, pra esquecer um grande amor, só substituindo por outro amor. É isso mesmo. Então quer dizer que a gente tem que arranjar outra namorada pro Paulista. É, mandou bem. Então vamos começar a agir agora mesmo.